Muito bem, demorou mas chegou, quem está aí com a gente, já dá um oi para a gente. Boa noite, Rúbia. Boa noite, mãe, tudo bem aí? Nós vamos começar nosso estudo já, esperar mais uns segundinhos aqui, ó, Sérgio e São Antônio já estão aqui ligados com a gente. Muito bem, Rúbia também já está pronta, joia Rúbia, seja bem-vinda, bom demais. Tchau. 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 vamos ter uma quinta-feira só de perguntas e respostas, finalizando essa quinta-feira de perguntas e respostas, nós vamos ter então nossa escola, nós vamos mudar um pouquinho nosso tudo bíblico, vai ser agora uma escola de oração, nós vamos ter uma série de atividades, nós vamos estudar profundamente sobre esse tema, para que a gente possa ser ensinado por Deus a orar, Deus quer te ensinar a orar, Deus quer me ensinar a orar, Ele quer uma igreja que esteja conectada com Ele, em oração, em adoração, e é isso que nós vamos fazer nesse nosso novo estudo, tá bom? Enquanto você vai chegando, enquanto a pessoa não chegando, igual a que tem, chegou agora, a Ruth também está aqui, nós vamos, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus nesse momento tão importante para a nossa vida, momento de estudar a Palavra, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra, por ela ser livre, por ela ser o Pai pregada a nós e através de nós, obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos transformado na forma daquilo que o Senhor quer nos fazer, ó Pai, o jeito que o Senhor quer nos construir, ó Pai, é assim que nós somos, e somos gratos a Deus pela Tua presença, somos gratos a Deus pelo Teu amor, somos gratos a Deus porque lemos no livro de Apocalipse sobre esperança, esperança na eternidade e a esperança de vida eterna do Senhor. Obrigado para aqueles que estão nos acompanhando aqui, pedimos, ó Deus, a Tua intervenção na história da humanidade nesse momento do mundo, ó Deus, que nós tivemos uma pandemia, em que nós, ó Pai, vivemos um momento tão triste, tão difícil, essa semana mesmo, Deus, nós estamos sabendo que a fome vai matar mais do que o vírus, ó Pai, tem misericórdia daqueles que estão com fome, ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão desempregados, Pai, tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão doentes, seja com essa enfermidade, seja com qualquer outro, Pai, tem misericórdia dessas vidas, desses corações, para que a gente possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, receber a vitória e a vida do Senhor, e que, ao chegar uma vacina, um remédio, possamos, Deus, sair comemorando felizes, mas gratos, acima de tudo, ao Senhor, Deus, nossa vida. Abençoa, Pai, a vida de cada um que está nos acompanhando, em nome de Jesus, amém. Pai, o Marcelo e a Cristina, lá de Nova Zelândia, chegaram. Então, significa que nós podemos começar o nosso estudo. Você deu aí, semana passada, sobre o livro de Apocalipse, espero que você tenha estudado também essa semana. Nós vimos o capítulo 21, até o versículo 14, hoje nós vamos partir do versículo 15, até o final do capítulo, versículo 24, que é onde nós vamos estudar mais profundamente ali, a Palavra do Senhor, e as promessas de Deus para a nossa vida, para a eternidade, para aquilo que Deus vai fazer no futuro, para aquilo que Deus, na verdade, já está fazendo, e que quer revelar a nós, quer mostrar a nós. Desde o começo do nosso estudo aqui, eu tenho falado que Apocalipse trata da revelação de Deus, revelação final, o próprio nome em inglês, por exemplo, do livro, é esse, revelação, ou revelation, igual está no inglês. Então, a revelação daquilo que vai acontecer, ou daquilo que está acontecendo em um certo nível, está no livro de Apocalipse. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós não lemos apenas só sobre a besta, o anticristo, o sofrimento que os cristãos vão enfrentar, o sofrimento da igreja e percepção, não. Nós temos que em todas essas circunstâncias, quem vive, quem reina, quem governa todas as coisas, é o Senhor, nosso Deus. Ele é soberano, continua sendo Deus e sempre será o nosso Deus. Por isso, então, semana passada, nós vimos no capítulo 21, versículo 1 a 8, esses versículos, começando com o versículo 1, que é uma conexão com Isaías 65, 17, 66, 22. Trata-se de uma restauração da criação, novo céu e nova terra, como nós vimos aqui semana passada, como afirmamos semana passada, não se trata de uma substituição, mas se trata de algo novo que tem origem naquilo que é, o que foi primeiro, o que aconteceu primeiro. Nesse sentido, nós temos, por exemplo, o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Novo Testamento não é uma coisa alheia, paralela, distante do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, a partir de Mateus até Apocalipse, eles completam, eles traduzem, eles dão claridade para tudo aquilo, para todas aquelas promessas, aquelas histórias que aconteceram no Velho Testamento. Nova aliança que Jesus fala, por exemplo, é um outro exemplo disso, não é que ele destrói tudo aquilo que Adão viveu até o último, chegando em Malaquias, não, ele veio mostrar o significado por detrás daquela aliança, o significado por detrás da aliança, era ele mesmo, o sangue de Jesus sendo derramado. Se nós olharmos nessa perspectiva, nós vamos lembrar que o Cordeiro, o sacrificado, que derramava o sangue, ele era apenas um símbolo apontando para Jesus, o sangue da Nova Aliança. O novo mandamento que Jesus ensina em João 13, para os discípulos, não é que Jesus inventou aquilo ali, mas ele pegou o mandamento antigo lá de Êxodo, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ele ressignificou isso nele, então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, da mesma forma como Jesus amou. O amor, o amor, então, tomou uma direção diferente, um nível superior, tal, acima daquilo que nós podemos imaginar e pensar e sonhar. Então, o novo, como nós vimos isso semana passada, é algo que tem origem no que é antigo, no que é passado. A restauração da terra, então, é uma purificação, uma restauração da peça. Também vimos a não existência do mar, o mar traz significado de algo caótico, de perigos, então, não vai existir mais isso, uma linguagem figurada para todo esse tipo de circunstância, situação, adverfe. Eu gosto de imaginar que nós vamos ter um mar, mas de uma forma perfeita, um mar literal. Também a cidade santa, algo que nós vimos aí, no Antigo Testamento, várias referências da cidade santa a Jerusalém como essa cidade que Deus escolheu, que Deus separou para ser a cidade dele. E essa cidade, ela projeta permanência, segurança, beleza e plenitude. Nós vamos ver isso hoje, de uma forma ainda mais profunda desse tema da cidade, da Nova Jerusalém, que vai descer do céu, arrumado, ataviado, enfeitada, como uma doiva no dia do seu casamento. Por isso, nós vamos ver hoje, um pouquinho mais à frente. Ainda continuando, nós vemos que Deus vai habitar no meio do seu povo, como o tabernáculo habitava no meio do acampamento dos hebreus. Se você lembrar, o povo que sai do Egito, peregrina tantos anos no deserto, 40 anos no deserto, e Deus dá a ordem para que eles construam uma tenda, um templo móvel, que se chama tabernáculo. Esse templo móvel deveria ser montado toda vez que eles acampavam. E esse templo móvel era montado no centro do acampamento, de forma que as tribos eram distribuídas ao redor dessa construção. Dentro dessa construção, você tinha a arca da aliança, e acima da arca, uma fumaça. Não sei se está claro no desenho aqui, mas essa fumaça indicava o que o povo deveria fazer. Se a fumaça parasse no sentido vertical, o povo deveria permanecer naquele lugar. Se a fumaça descesse, ficasse no sentido horizontal, o povo deveria marchar rumo àquela direção que a fumaça estava dando. Isso daí também já vindo. A ideia de que Deus deixou lugar dos olhos toda a lágrima, acabou o sofrimento, todos os defeitos do pecado, da desobediência desapareceram. Quais são os efeitos da desobediência? O que o pecado trouxe? Só a condenação do inferno? Não. O pecado trouxe a morte em todos os sentidos. E a morte física é algo que nós já vamos vivendo desde o momento em que nascemos. É bem esquisito dizer isso, mas é verdade. A partir do momento que você é gerado no vento da sua mãe, em que você nasce, você vai cada dia morrendo um pouquinho mais. Tudo isso é fruto do pecado, da desobediência. Deus expulsou a dor e ela para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. E se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles não iam pagar pelo preço da sua desobediência. Ou seja, eles não iam pagar pelo preço do seu pecado. Também vimos esse versículo, uma nova criação, assim como nós temos ali em 2 Coríntios 5.17, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está dizendo exatamente isso, eis que faço novas todas as coisas. Há novo ou novas todas as coisas, naquele mesmo sentido. Vou pegar aquilo que o homem destruiu e vou restaurar para que seja perfeito como eu desejo. A ida, o solal foi o homem, o princípio e o fim, e eu é quem tecei da areia de graça da fonte da árvore da vida. Isso daí nós sabemos que nós lembramos isso, que Jesus mesmo disse na cruz, tudo está feito. Jesus, ele reafirmou, confirmou, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que a Bíblia vem ensinando, ele disse, ó, eu cumpri com aquilo que meu pai exigiu. Pai, entrega nas tuas mãos o Espírito, é o que ele faz, entrega. E ali naquele momento, ele recebe, e ele é colocado como o filho de Deus acima de todas as coisas, daquilo que Paulo vai dizer, e a Bíblia fala que debaixo dos seus pés está toda a autoridade. Tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que existe é controlado por Jesus. Ainda nessa parte, nós vemos a promessa de que os vencedores herdariam tudo o que Cristo herdou, tudo em Deus, seriam herdeiros de Deus. Nós vemos a separação entre o povo de Deus e os inimigos de Deus. O povo de Deus, na Nova Jerusalém, os incrédulos, os covardes, todos esses lançados no lago que arde com fogo e enxufra. E aí, depois disso, nós temos a Cidade Santa, um pouco mais explicada. Quando nós vemos isso, nós somos lembrados de que Deus usa a figura da noiva e da esposa do Cordeiro, a mesma ideia do casamento, do noivado, do judeu. Você lembra que a gente falou sobre isso? Usando o exemplo de Maria e José. O que acontece? Maria já era a noiva de José quando ficou grávida por algo do Espírito Santo. José, sendo um homem justo, resolveu assumir a culpa para si e fugir daquela situação. Então, ele estava decidido a fugir, dizendo mais ou menos assim, ó, eu vou fugir para que a culpa desse ato, dessa quebra de aliança caia sobre mim. Eles já tinham compromissos, eles já eram noivos. Só que o noivado, ele era concretizado pelo casamento, pela festa do casamento. O noivado significava que um já era parte do outro, um já era pessoa do outro. Os dois já estávamos juntos, ligados numa aliança. Mas, aqui nós temos a ideia interessante de que a noiva, ela é colocada agora como esposa do cordeiro. É aquilo que eu estou dizendo. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, porque nós já temos um compromisso com Ele. Mas, a vinda da Cidade Santa, a descida de Jesus dos céus, é a concretização desse casamento. É quando Jesus e a sua igreja estarão unidos para todo o sempre. Nós já temos um compromisso com Ele, Ele já fez uma aliança conosco, nós o aguardamos para essa nossa festa de casamento. A igreja vai se casar com Jesus. É isso que se trata a vinda de Jesus Cristo. A noiva também é uma comparação entre a mulher e a grande meretriz. A grande meretriz que nós vimos é um símbolo para a Babilônia, capítulo 17, capítulo 17 de Apocalipse. E aqui nesse capítulo 17, nós temos apresentado ali a grande meretriz no deserto, enquanto que a noiva aparece no alto. De quem é mais importante? Falando ainda um pouco da Cidade Santa, como que ela é, o fulgor dessa cidade, a aparência da cidade, o brilho dessa cidade, é como uma pedra preciosa, pedra de jaspe. A pedra de jaspe que nós conhecemos hoje tem vários tons, tem jaspe de alguns tons. Só que a jaspe aqui, eu creio que deve ser, essa luz, deve ser uma coisa inédita, nunca vista. E que João, por não ter algo com o que comparar, colocou pedra de jaspe. É uma visão minha, um pensamento meu. Se estou certo, me corrija. Se estou errado, me corrija. Versículo 12, nós lemos também, nós vimos na segurança dessa cidade. Hoje nós vamos ver, capítulo 21 ainda, do 15 até o 27, Viu de Neia, Letícia, Vera, nós vamos almoço. Dá continuidade aqui. E Vera, no finalzinho, nós vamos orar com vocês, com a família. Deus tem um desafio bem grande para a Vera, mas Deus tem abençoado a filha dele. Vai dar tudo certo, tá, Vera? Nós cremos. Esse capítulo é dividido, essa segunda, essa última parte é dividida em duas outras partes, que vão do capítulo, do versículo 15, até o 21, e depois o 22, até o final do capítulo. Nós temos aqui, mais uma vez, a mostragem dessa cidade. Agora, não está do mais a noiva, figura que anteriormente nós vimos, esse capítulo, mas trata da cidade. Aí nós temos o versículo 15, que, quanto a pessoa que falava com o João, o anjo que falava com ele, recebeu uma vaga de medir, ou cana de medir, ou uma palavra que talvez você tenha ouvido já alguma vez, que é o cano. Cano não é marca de máquina. O cano é essa régua. Interessante que a Bíblia, nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos, ela tem um cano, ou seja, ela tem uma régua de livros que cabem nesse determinado conjunto que nós chamamos de Bíblia. Por que nós não temos aqueles sete livros a mais? Porque nós entendemos, a igreja vem entendendo desde toda a história dela, desde o princípio, que os livros que vão de Gênesis e Apocalipse, eles não contradizem o outro, eles estão, foram escritos com o objetivo de mostrar Jesus, e são livros que vêm sendo usados pela igreja há muito, muito tempo, muito, muito tempo a igreja vem usando esses livros. Então eles têm essa base, essa relevância para a igreja, eles têm essa importância ali no contexto todo da igreja, por isso nós temos esses livros, se não sete ou nove a mais, iguais, tem outras igrejas, igual outras denominações. Só um detalhe importante, interessante aqui para você pensar. E aí nós temos essa vara de medir, esse espaço, esse lugar onde a cidade fica. E aí, olha só, nós temos outras referências em relação também à medição da cidade. Eu vou dar aqui alguns versículos, a referência está aí na sua tela, você pode acompanhar aqui comigo. Vi um muro exterior, olha esse aqui é o 5, 40 de 5 a 15, nós não vamos ler tudo, tá? Na mão do homem, uma cana de medir, seis côvados, cada uma das quais media um côvado e quatro dedos, ele mediu a largura do edifício, uma cana e a altura, uma cana, então veio a porta que olhava quando ele enche e subiu pelos degraus, mediu o limiar da porta, uma cana de largura e outro limiar, uma cana de largura. Então a medição também de um tempo, de um lugar especial. Um lugar especial, tinha ali na mão desse ser, desse anjo, uma cana de medir. Para que, se não medir? É mediu, a cidade é retrancular, versículo 14, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil hectares. Comprimento, largura e altura são iguais. Comprimento, largura e altura. Por que que isso é tão importante? É formato de um cubo, né? O cubo é um quadrado, são quatro quadrados assim, né? Quatro faces de um quadrado, que formam essa figura perfeita, um formato perfeito. Um caso aqui, dá 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura, né? Será que são medidas literárias? Será que um anjo mediu só para mostrar exatamente o tamanho daquele lugar? Ou tem algum símbolo por detrás? Ou tem gente que gosta de fazer até umas contas aí, com a vida, esses números, tentando achar alguma profecia escondida. O fato é simples aqui. Ele mede para mostrar a perfeição do lugar. Ele mede para mostrar que essa cidade santa, ela é perfeita. São quatro faces, muito perfeitas. É a altura, largura e comprimento, tudo alinhado, tudo correto, tudo perfeitamente. Colocado. Nosso Deus, Ele construiu uma cidade perfeita. Construiu uma cidade perfeita em todos os sentidos. Versículo 17, seguindo aqui, também diz que Ele mediu também a muralha. Cento e quarenta e quatro côvados. Medida de homem, isto é, de anjo. Aqui no versículo 17, nós já temos uma medida diferente. Essa medida não é da altura, nem da largura, nem do comprimento da cidade, mas é do comprimento da muralha. A muralha tinha, então, cento e quarenta e quatro côvados, que dá exatamente, um minutinho que eu vou achar aqui na minha colinha, o tamanho dessa cidade, desses muros, desculpa. São exatamente, sessenta e cinco metros de espessura. Uma muralha de sessenta e cinco metros de espessura, de potência, de força, de proteção, simboliza o que é para nós? Simboliza um lugar que é extremamente seguro, que é protegido, para onde ninguém pode entrar sem permissão e sem que seja pelas portas, onde inimigos não podem chegar, onde destruidores não podem vir, problemas não podem alcançar ali quem está dentro. Essa cidade é perfeita nas suas medidas, mas é também perfeita na sua segurança. Você deve estar se perguntando aí, o que significa essa última parte do versículo? Medida de homem, isto é, de âmbito. A ideia aqui, mais ou menos, que ele poderia traduzir da seguinte forma, de acordo com a medida usada pelo anjo. De acordo com a medida humana usada pelo anjo. Quando ele usa côvado, não é algo figurado, mas é uma medida humana, que ele usou para mostrar ali para João. A ideia que eu tenho é que João estava ali, observando que ele estava medido de acordo com as medidas que se faziam naquela época. Versículo 18, dessa parte, nos diz, A estrutura da muralha de Jáspio também está de ouro puro, semelhante a vidro nípedo. Jáspio ocorre quatro vezes, três vezes além dessa passagem. Nós temos Jáspio no trono, enfeitando, adornando o trono. Nós temos a Jáspio falando sobre essa cidade, em três partes. Mas, essa Jáspio, essa pedra, a gente deve ficar procurando exatamente essa pedra. Mas, a ideia aqui é de uma beleza rara e poderosa. A beleza rara e poderosa, que só pode ser encontrada na eternidade. Só pode ser encontrada onde Deus a vindo. Olha aí, Êxodo 28, versículo 20. A quarta fileira terá crisólito, um onix e um jáspio. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro. O que é isso? A gente já está falando de outra coisa aqui. Nós já estamos falando de que jáspio e essa pedra, nós vamos ver mais dessas pedras, elas aparecem no escudo protetor do sacerdote. Esse escudo protetor, ele era usado pelo sacerdote que entrava no templo, entrava no santo dos santos. E ali, quando ele entrava naquele lugar, devia estar vestido com essa roupa, demonstrando ali uma forma de reconhecer quem é o sumo sacerdote. Mostrando uma diferenciação do sumo sacerdote para outras pessoas. Então, trata-se de uma beleza muito rara, mas também de um sacrifício, de uma questão muito profunda, muito importante, uma separação fina, um filtro bem fino de quem poderia entrar ali naquele lugar. E também aparece isso em Êxodo 39, versículo 13, Ezequiel 28, versículo 13. Aí nós vamos ver, em versículo 19 e 20, mais dessas pedras aparecendo. Essas doze pedras, não é isso? Não são doze pedras? A primeira é a jaspe, mas agora não está falando do escudo do sacerdote, está falando dos fundamentos da muralha. Você lembra que os fundamentos da muralha eram o nome, estava escrito o nome dos doze apóstolos? Interessante isso, não é? Os doze apóstolos estavam ali como sendo representantes, ou estando à base dos fundamentos da muralha. O que nós temos aqui, o que nós podemos ver aqui, é a ideia de que a beleza e o poder do Evangelho, anunciado primeiro pelos apóstolos, continua resguardando aquela cidade, continua sendo colocada em evidência como o lugar onde a segurança do Evangelho permite ou protege aquelas pessoas que estão ali dentro. Aquelas pessoas que estão participando ali, estão vivendo as coisas ali dentro daquela esfera do muralha e da cidade. Doze pedras, como eu falei, também trazem sentido e fazem sentido, que tem conexão com o peitoral usado pelo sacerdote. O sacerdote tinha quatro fileiras de pedras, e em cada fileira três pedras, dando doze pedras. Esse é o simbolismo da beleza, da pureza, da santidade dessa cidade, da proteção de Deus daqueles que habitam nessa cidade. O versículo 21, então, está essa parte trazendo as pérolas, que são as doze portas. Doze também fazendo referências agora às tribos de Israel. Essas doze portas têm, em cada uma delas, uma pérola como porta. Esses portais têm uma pérola inteira como porta. Você consegue imaginar uma pérola? As pérolas não são grandes, mas agora imaginar um portal inteiro de uma pérola só. Pérola, nós sabemos a Bíblia, tem as referências de parábolas e de histórias que apontam para muita riqueza e poder, e uma pérola tem grande preço e valor absurdo. Entendeu? O enfeite dessa cidade. Entendeu o significado que onde traz esses enfeites? O significado que onde traz esses enfeites é a presença de Deus resguardando, enchendo de beleza aquele lugar. É a presença de Deus, o plano de Deus, concretizado numa cidade que é perfeita, completa, que não tem brechas ou falhas, onde o inimigo não pode voltar a atacar, mesmo porque nós já sabemos que o inimigo foi lançado por uma água de fogo e chove. que é a segunda ponte, né? Depois nós temos a outra parte, que é a iluminação dessa cidade. nós temos, então, o versículo 22 e 27, eu falei errado, mas eu tinha falado que era do 22 e 24. E aqui é interessante o seguinte, onde está o templo? João chega e eu acho que João fica procurando o templo, né? Por causa da sua cultura, por causa de todas as coisas que ele foi vendo, por causa da sua religião, né? Predominante e antecedente ao cristianismo dele, ele fica procurando o templo, ele procura o santuário, ele não lancha o santuário, porque não precisa do santuário. Não precisa de santuário. O santuário é ineficiente, ineficaz. O santuário não faz sentido mais, porque o santuário agora é a cidade de Deus. O santuário agora é a cidade santa. O santuário agora é a própria presença de Deus entre a humanidade. Se você lê esse versículo, vamos ler esse versículo de 1ª Reis. 1ª Reis, 6, versículo 20, fala das dimensões do templo, especialmente da dimensão do Santo dos Santos. Olha que legal. O Santo dos Santos, de 20 cômodos de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de seda. Percebeu? Que o Santo dos Santos, o templo que Salomão constrói, tem altura, largura e comprimento iguais. É um cubo, é um cubo perfeito. Onde agora é o Santo dos Santos? De acordo com o Apocalipse 21, versículo 22, 23, o Santo dos Santos é a cidade de Deus, é a morada eterna de Deus. Esse é o templo ideal, esse é o templo que Deus construiu para habitar com o Seu povo. E quando nós lembramos da nossa situação de não poder, ou a maioria de nós não poder estar no templo, de não poder estar no templo, nós lembramos com saudade de estar no templo, né? Ah, meus irmãos, quem tem conseguido vir aos cultos presenciais, são poucos, irmãos, ficam com saudade de vocês, que não podem vir, você tem falta. Imagina o que era para, por exemplo, as pessoas que viram a beleza do primeiro templo de Salomão, depois que acontece toda a destruição, depois que vem a restauração, as pessoas choravam, pensando no que tinha acontecido, de como era o templo antes, de como era a glória do povo de Deus. Porque eles olhavam para o templo, eles lembravam, Deus habita entre nós, porque eles olhavam para o tabernáculo, lembrar, Deus habita entre nós, porque eles olhavam para a fumaça e sinarco, diziam, Deus está aqui entre nós. Só que quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasga, sabe a separação que havia entre as pessoas, e os santos dos santos. Quando essa separação se rasga, ou a hora acaba, ou é destruída, isso significa que Deus está acessível a todos aqueles que entram pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Nós podemos ter acesso livre a Deus, quando nós oramos, inclusive, nós estamos diante do Eterno, quando nós falamos, Pai, ouve a minha oração, nós estamos falando com exatamente o Pai Criador dos céus e da Terra, do Universo. Agora pense nessa beleza, que para nós agora é invisível, se tornar totalmente visível, porque uma luz vai brilhar nessa cidade, a ponto de que nós não vamos nem nos dar conta de que não tem templo mais, não tem sol mais, não tem lua mais, não tem problema nenhum mais de frio, de fome, ou outra coisa, porque nós estamos vivendo na presença pura e plena de Deus. Pura e plena de Deus. Isso é maravilhoso, não é? Isso é bom demais saber dessa verdade para a nossa vida, de lembrar dessa verdade para a nossa vida. Esse templo que Deus está construindo é assim, olha só, versículo 22, 23. Nela não houve santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é sua lua. Também não é necessário nem dia, nem noite, nem horas, nem segundos, não vai ter no céu marcação de tempo, nós vamos ficar sabendo, ah, passou 10 anos, veja a nossa restauração. Não, nós vamos ver a eternidade por toda, a eternidade, o eterno presente, maravilhoso, na presença de Deus. Isso é lindo de ouvir, né? Isso dá um ônibus para a gente, não dá? Um ônibus muito grande. Agora, versículo 24, 25 e 26. As nações andarão mediante sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais, se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Lindo isso também, né? Os habitantes da Nova Jerusalém, eles terão sua origem, cada tribo, língua, povo e nação. Essas pessoas foram compradas, igual está aí, capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse, elas foram compradas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Significa que tudo que é bom, belo e maravilhoso no nosso país, por exemplo, vai ser restaurado por Deus, vai ser perfeito na eternidade. Nós não vamos perder nossa origem, mas nós vamos viver na eternidade, transformados, renovados, purificados, porque nós estamos comprados pelo sangue cordeiro, e Ele mesmo nos trouxe como habitantes desse lugar santo. Como a nossa cultura é bonita, irmãos. Para para pensar que nesse país, no nosso estado, existe, por exemplo, uma comunidade de pessoas que não falam a mesma língua que nós. Eles falam uma língua que veio com eles, com os ancestrais deles, de um lugar distante. E é bem possível que perto de você, dependendo da região que a pessoa vê, ela vem trazendo uma língua que é quase outra língua, parece outro idioma. No seminário nós convivemos com Tia Eucaracapixaba, tinha um irmão que era de Natal, no Rio Grande do Norte, tinha um de Chapecó, Santa Catarina, tinha um de Santos, porque é mudo, né? Tinha um de Santos, aí tinha um de São Paulo, capital, e tinha um do interior de São Paulo, que era Itapetininga, Itararé, tinha um de Minas, que era de Uberlândia, que já tinha um sotaque diferente de outro, que era de uma outra região. Então, assim, nós temos a beleza cultural, esse povo que andava em trevas, esse povo que antes andava longe de Deus, agora anda em Deus. Então, toda a beleza da língua, toda a beleza da cultura, das danças, das comidas, das festas, tudo isso vai ser restaurado, essa é a mensagem aqui da Apocalipse. Deus não vai destruir tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi sonhado, pensado, mas Ele vai mudar isso para que isso tudo sirva única e exclusivamente para a glória dEle. também nós vamos ver que essa multidão não se podia enumerar muito grande, isso também está em Apocalipse, versículo 7, 9, os reis da terra que eles tiveram o privilégio de governar. Desculpa, Henrique, esquece isso que eu falei. A ideia aqui dessa segurança, desse lugar renovado, nós temos também uma conexão muito forte com Isaías 60, versículo 11, Isaías 60, versículo 11, que diz As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Nós temos aqui, então, essa glória, esse poder, essas riquezas todas conquistadas, feitas, tudo aquilo que o homem foi desenvolvendo, tudo isso vai fazer parte do céu, da eternidade. Você consegue imaginar a beleza disso tudo? E sem pecado? E sem coisa ruim? Sem trevas guiando as coisas? Sem o mundo mandar em tudo? Hoje, nós precisamos resgatar a cultura, na nossa cultura, aquilo que é bom, aquilo que não é pecaminhoso. Nós precisamos resgatar a nossa cultura, a beleza das coisas. Inclusive, essa própria parte da construção dos muros tem a ver com a cultura, com aquele trabalho que o ser humano faz. o seu trabalho não é bom, nós já vimos isso aqui, numa mensagem de domingo à noite. O seu trabalho com Jesus não é bom, mas ele tem um grande significado, mais um significado que todos os outros tipos de trabalho, aquele que trabalha que você faz, lembrando sempre do amor de Jesus por você, da vida de Jesus por você. Esse trabalho tem toda a importância, tem um grande significado. E para encerrar, o versículo 27, nela nunca jamais me lhe dará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação é mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cônico. Só vai entrar aquilo que é puro, ou aquilo que foi purificado. Nada contaminado vai chegar. Nenhum tipo de abominação, nenhum tipo de mentira. Diferente do Éden, na Nova Jerusalém, nós não teremos a possibilidade de pecar mais. Não vai ser dada a nós a possibilidade de escolher entre o bem e permanecer no céu, ou cair para obedecer algum mandamento, ou desobedecer algum mandamento, que a gente, porventura, vem achar injusto. Não. Porque nesse lugar, não entra impureza, mentira, ou abominação, mas somente os escritos no livro da vida do Cônico, aqueles que foram transformados. Segundo o estudioso William Hendrickson, olha que interessante que ele fala, O que está implícito na palavra impuro, ela aponta para qualquer ser profano, qualquer coisa impura. É uma expressão ritual transmitida do judaísmo ao cristianismo. As normas e regulamentações do Antigo Testamento proibiram a qualquer um que fosse físico ou espiritualmente imundo a ter acesso aos atos do tempo. E nos tempos do Novo Testamento, qualquer um que recusasse a reconhecer Jesus como Senhor, é barrado de receber o batismo e participar da comunhão. E qualquer membro que se recusa a arrepender-se, tem que enfrentar a disciplina. Quando alguém ia para o templo, só podia ir se estivesse puro. Quando alguém é chamado para a igreja, para ser batizado, só pode ser batizado, se reconhecer os seus pecados e buscar a pureza em Deus, a santidade de Deus. Se alguém já está na igreja e peca, só pode voltar à comunhão da igreja a partir do momento que demonstrar arrependimento e passar pela disciplina. Então, para estar na presença de Deus, para estar nesse templo perfeito, nessas dimensões perfeitas da eternidade, da cidade santa, é preciso ter um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Como que você faz isso? Você não faz isso. Deus fez isso. Deus escreveu o Senhor. Deus pensou exatamente naquilo que Ele queria fazer e como Ele queria te trazer para estar com Deus. Amém. Esse é o nosso estudo, isso que trata o capítulo 21 de Apocalipse. E eu quero dar boa noite aqui, para quem não faleceu, Marcelo, acompanhando a gente aqui, Maura Beltrani, Maura da Penha, Maura da Penha Soares, Adnér também está com a gente aqui, João Falia, Letícia, Vera, Patrícia, o Jackson, a Ruth, a Cristina e o Marcelo do Horizonte, a Penha, Cleus Henrique, Selma e Rúbia. Já no Facebook está o Wilson, Sara, Ruth, acompanhando a gente aqui. Quero saber se você tem alguma pergunta rápida aí, para a gente poder ensinar o nosso culto, o nosso estudo. Melhor dizendo, não é? Isso aí, Maura, vamos orar para o nosso país, vamos orar para que essa pandemia passe, em nome de Jesus, venha o remédio, venha a cura, venha a transformação, não é isso? Dá um abraço aqui para a Vânia também, e a Marina, que está nos acompanhando. Vamos então fazer isso, que a Maura está sugerindo, vamos clamar agora para o nosso país. Quero convidar você a ficar de joelhos aí na sua casa, se você puder, fique de joelhos, levante o clamor, Senhor, quando nós estamos em agonia, quando nós precisamos, nós clamamos com fé, e Ele vai responder a nossa oração, Ele sempre responde a nossas orações, temos que lembrar sempre disso, a pandemia trouxe muitos problemas, inclusive para a igreja, e eu quero convidar você a orar nesse momento, se você puder, fique de joelho, e vamos clamar ao Senhor, pelo nosso país, pelas pessoas, para que venham uma vacinão, vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, nós elevamos nossa voz em Ti, pedindo a Deus de todo o coração, a Tua misericórdia, pedindo a Deus que o Senhor olhe para cada um de nós, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua força, com a Tua soberania, e age, meu Deus, na vida dos cientistas, para que eles sejam capazes de desenvolver uma boa vacina, Deus, que vai imunizar a população, e que vai permitir, Deus, que a gente volte a ter, Pai, nossas reuniões, que vai permitir, Pai, que as pessoas retornem, Deus, para os seus trabalhos, que vai permitir, Deus, que as lojas, agora fechadas, Deus, reabram, Deus, que vai permitir, Deus, que a nossa economia volte a andar, que vai permitir, Deus, que pessoas, cada vez mais, possam, Deus, fugir da miséria, da pobreza, Deus, terrível, Deus, que assola o nosso país, que assola o mundo, Deus, de uma forma geral, Deus, dar arrependimento, para cada um de nós, a começar em mim, passando pela igreja, Deus, e alcançando as pessoas, os políticos, Pai, para que eles encontrem, Deus, também, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento que produz vida, o arrependimento no Senhor Jesus, Pai, nós estamos clamando, porque nós, ansiamos, ó Deus, por essa resposta do Senhor, nós necessitamos, ó Deus, desse, desse, direcionamento do Senhor, e nós queremos, de verdade, Jesus, uma vacina, Pai, é o que nós pedimos, ou Pai, olha para nós, com misericórdia, como o Senhor tem sempre feito, por cada um de nós, em nome de Jesus, clamamos, ó Pai, clamamos ao Deus, que ouve a nossa oração, clamamos ao Deus, que é poderoso, nas batalhas, clamamos ao Deus, que sabe, fazer, tudo, e que pode tudo, nós clamamos, ao Senhor, que é o nosso Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, querido, você que está acompanhando aqui, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de pedir, para que Deus, envie logo, uma solução, uma cura, uma vacina, para esse vírus, tão terrível, tá bom? Desejo para você, uma noite, muito abençoada, uma semana, também, muito abençoada, nós estamos, então, com o projeto, de que, nesse domingo, agora, nós tenhamos, culto pela manhã, em Santa Mônica, nove horas, nove horas, nós vamos ter o culto, em Santa Mônica, e à noite, dezenove horas, nós vamos ter o culto, presencial, e também, transmitido, pela internet, aqui na nossa igreja, no Praia do Morro, então, de manhã, em Santa Mônica, e à noite, no Praia do Morro, a partir desse domingo, agora, todos os domingos, tomando todas, aquela série, de precauções, cuidando, para que, você seja, cuidado, você vem com todo cuidado, então, seguindo todas as recomendações, se você tiver algum sintoma, de gripe, alguma coisa parecida, com Covid, por favor, não venha, você que tem comorbidades, ou seja, aquelas doenças, crônicas, que tem diabetes, hipertensão, que tem, alguma outra doença também, por favor, não venha, acima de 60 anos, criança abaixo de 10 anos, também, é recomendado, que não participe, venha de máscara, traga seu álcool em gel, para passar nas mãos, para se cuidar, e mande o seu nome, para a gente colocar na lista, das pessoas, para participar do nosso grupo, tá bom? Então, é esse o recado, Deus abençoe sua vida, uma boa semana, para todos nós, e até domingo, se Deus quiser, tchau!